Você sabia que no próximo ano vai passar mais de 1.700 horas da sua vida trabalhando? Na Algar, isso significa que 20% do seu tempo vai ser investido na criação de soluções que têm real impacto no nosso dia a dia. E isso sem deixar de olhar para aquilo que importa para você. Somando tudo, nada menos que 102 mil minutos serão dedicados a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Experiências que transformam e que fazem evoluir. Se você tem paixão por servir e acredita que o mundo melhor é construído com respeito às pessoas e à diversidade, o seu lugar é aqui, no Grupo Algar. Enquanto você trabalha para melhorar o modo como as pessoas vivem, nós damos o nosso melhor para mudar a sua forma de pensar o trabalho. Se você não gostar de gente, não é aqui. Algar, 90 anos de gente servindo, apoiando e desenvolvendo gente. Se você não gostar de gente, não é aqui. E aí É aqui, sim.